O que ele voltou a dormir, o anjo é insistente, aleluia, porque Deus não vai deixar você desistir, se preciso for, ele vai tocar de novo. E a Bíblia diz que o anjo toca pela segunda vez, e na segunda vez tem o propósito, tem pão, tem água, e o anjo diz, levanta-te e come, porque muito grande será a tua caminhada, aleluia. Aleluia, você que entrou aqui pensando em desistir, há um alimento nos céus, esta noite eu não sei qual é a força deste alimento, aleluia Deus, o termo só diz que era pão e água, mas o que tinha dentro do pão ninguém sabe, mas era o suficiente para esse homem andar por pelo menos mais 40 dias desse deserto. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas os céus me autorizam a profetizar daqui esta noite, e se eu fosse você eu já levantava a mão para receber, porque vai descer do céu um alimento esta noite, que vai ser a substância para você caminhar por mais algum tempo, eu não sei a força deste alimento, mas Deus envia no céu hoje algo que muda a tua história. Aleluia, 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 glória a Deus.